Final de setembro, e a gente tá rodando aí os melhores momentos. Todo mundo, quando joga pra ganhar o Corinthians, o que que faz? Dá a bola pro Corinthians. Dá a bola pro Corinthians. Por que que o Racing, tendo o resultado de 0 a 0 na mão, vai propor o jogo dentro de casa? Pra sofrer perigo, pra dar ao Corinthians a possibilidade de ser perigoso como o Corinthians gosta de ser. Não pode ser uma estratégia pensada pelo treinador? Como é que isso pode surpreender ainda? Teve mais posse de bola. Esse lance que a gente tá vendo foi um lance bem perigoso pro Racing. No contra-ataque, como foram todos os lances mais perigosos do Racing. Então, mas me surpreende a pergunta do repórter e a confirmação do Carilli. Porque fala assim, pô, não te surpreende o Racing esperando o jogo, não sendo agressivo. Já não era pro Corinthians esperar isso, Serginho? Porque toda a equipe que quer ganhar do Corinthians já entendeu como o Corinthians joga, né? O que que faz? Dá a bola pro Corinthians. Deixa o Corinthians ter posse de bola, trabalhar. Que é a maneira com que o Corinthians não gosta de jogar. O Corinthians gosta de ter o contra-ataque, a velocidade, ser letal, ter pouca posse de bola, marcar bem, atrair o adversário pra ter a possibilidade de atacar. O Racing fez exatamente isso.